Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais uma dica rápida aí do canal para vocês aí, você que comprou o chip aí, telefone recentemente, esqueceu o seu número, ou você que é esquecido mesmo né, tem um número aqui que eu achei aqui galera, pra você ligar, é de graça ele, beleza, é o 0800-643-0424, 0800-643-0424, vou deixar o link, vou deixar o número dele na descrição do vídeo, Você ligou para esse número, a voz que vai te atender, vai te falar de volta o número de onde você está ligando né, clicou em ligar, ele vai falar, você está ligando do número 1196544, enfim né, vai falar o seu número de telefone que você está ligando galera, então é muito simples aí para quem, dependendo do lugar que você está aí, você quer saber rápido aí o seu número, É só você ligar para este número aqui, agora, se você quiser, é, via SMS, vou deixar o link do vídeo que eu fiz aí recentemente na descrição do vídeo, opa, aqui na descrição do vídeo, nos cards e nos comentários fixados, então, esse vídeo aqui que eu fiz, que vai passar aqui para vocês, que vai estar nos comentários fixados, e vai estar na descrição do vídeo, Ele tem todos os SMS de todas as operadoras, então, é só você mandar SMS, jogo da velha, tal, 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 para a sua operadora, e a sua operadora, automaticamente, ela vai te mandar de volta, um SMS, na tela do seu celular, com o seu número, Então, mandou, asterisco tal, 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 para a sua operadora, a sua operadora vai te mandar de volta, o número do seu telefone, beleza, então, confere esse vídeo aí galera, é muito interessante também, beleza, um abraço, fiquem com Deus, tutorialzinho simples, rápido, básico, mas é, de coração, com o intuito de sempre estar ajudando, fiquem com Deus e fui!